Por favor, Aldo e Tarquini podem começar a falar sobre seus livros. Olha, vou ser bem breve, porque eu sei que está todo mundo cansado e tal, então eu vou fazer assim, eu vou ler o que tem aqui atrás, que é bem rapidinho, não vai cansar ninguém. Então é assim, o que eu faço nesse livro? Então eu digo assim, que a noção de cátarsis exposta no Fédon de Platão foi absorvida e incorporada à sede do desejo, à acese do desejo epitetiano. A cátarsis, ao ser deslocada do seu lugar de origem para o exercício espiritual epitetiano, sofreu transformações para adaptar-se à regra de conduta zenoniana de viver. Epiteto acredita piamente que para se viver em conformidade com a natureza, não há como prescindir do esforço de separação da alma do corpo, de modo que para ele, somente o homem que se apodera da liberdade adquire concomitantemente a habilidade de aceitar a vida como é, capacitando-se a receber com total indiferença, seja o que for que o destino traga. Para Epiteto, a abolição de todas as escravaturas da alma começa na separação do nosso, do alheio, e se completa com a compreensão de que o alheio não é nada para nós. Assim a gente não cansa ninguém. Então o livro trata disso. Pronto. Bom, é... Alô? Vai lá, vai lá, vai lá. É, rapidamente. Vou mostrar dois livrinhos que a gente fez. O primeiro é o Manual de Piteto, né? Tem aquela edição universitária, agora tem uma edição que saiu no final do ano passado. O primeiro é o Manual de Piteto, né? É o mesmo manual, só que uma capa mais bonita, né? Que foi resultado do nosso seminário Vivovox, como aconteceu em outubro do ano passado, né? E a tradução é minha e do Julien, que foi financiada pelo CNPq, quando a gente começou a construir uma biblioteca com essa tradução, e a introdução é minha e de Tarquínio, que, quando eu conheci, ele imediatamente colocou várias objeções, não, sugestões e acrescentou frases, etc. Então ficou uma capa bem bonita, eu gostei. Esse segundo é um livro de lógica, é o primeiro Manual de Lógica Histórica desde, sei lá, da antiguidade. Teve um escrito pela metade do Benson Meitz, mas, quando ele escreveu, ainda havia pouca informação sobre o que era a lógica histórica, poucos fragmentos disponíveis. Isso aqui foi resultado de uma pesquisa coletiva, também financiada pelo CNPq, envolveu, primariamente, eu, que escrevi os dois primeiros capítulos, o Walter Duarte, que foi meu aluno de mestrado, que escreveu o último capítulo, e uma série de outras pessoas, incluindo, claro, como sempre, o Luiz Márcio Fontes, com seu toque de midas, que tudo o que ele põe à mão vira ouro. Ele fez aquele acabamento técnico que realmente torna a obra satisfatória. Essas obras também estão disponíveis, todas na revista Prometeus, na plataforma CER da UFES. Podem ser baixadas em PDF lá. Bom, então, vou pegar a tua ideia, Tarquini, vou ler aqui atrás. Essa é minha dissertação de mestrado, A Ética do Bem-Viver em Epiteto. A filosofia como modo de vida é matéria das escolas filosóficas antigas, tanto gregas quanto romanas. Para tanto, várias escolas filosóficas desenvolveram discursos para esclarecer e apoiar a prática filosófica. Essa é a ideia central de Pierre Radot, filósofo francês, que retoma a questão da filosofia como modo de vida e do qual partimos para o desenvolvimento dos argumentos em direção a uma ética do bem-viver. Esse trabalho de dissertação desenvolverá uma ética do bem-viver específica do filósofo grego romano Epiteto, que viveu no primeiro século de nossa era. A busca por um ideal de vida tinha como tópicos fundamentais as virtudes, a felicidade, o sereno fluxo de vida, a imperturbação da alma. Porém, a euroia, ou sereno fluxo de vida, será considerada aqui, nesse trabalho, como o próprio objetivo da ética do bem-viver de Epiteto. Essa se desenvolvendo pelo exercício das virtudes, que é exatamente a tatuagem que eu botei no braço. A tatuagem no braço é exatamente a frase fundamental desse livro. Qual é a atividade das virtudes? É a pergunta que ele faz. Ele responde. A serenidade. Para efetivar essa ética do bem-viver, mostraremos a teoria da ação de Epiteto e as estruturas fundamentais para que elas se realizem. Dentro da teoria da ação, a pro-áris é ponto fundamental, onde a razão e a diferenciação entre aquilo que está em nosso poder e aquilo que não está em nosso poder são de suma importância para o desenvolvimento de uma terapêutica de si em direção à serenidade ou o suave fluxo de vida. Esse é o tema dessa dissertação. Muito bem. Ficamos à disposição. Querem perguntar alguma coisa sobre os livros? Podem vir aqui, né? Diretamente. Claro, estão à venda. Não é mesmo? Só mais bonito. Não é mesmo. 35, não sei qual é dele.